Hora de cultura aqui no BG. Você já ouviu falar do influenciador literário? É ter o digital, né? É. Em um momento de transformação onde o virtual concentra as atenções e as expectativas das pessoas ter acesso à leitura ficou mais fácil. Alguns apaixonados preferem o formato convencional, o barulho da página, da folha, o cheiro e nem sempre a escolha de uma capa pode gerar satisfação. Daí entra o trabalho desse profissional que dá a dica perfeita e evita a frustração do julgar o livro pela capa. A reportagem cultural está aqui, pode balançar. Livro digital ou livro impresso? Com a modernização do mundo, muitos leitores estão optando pelos e-books. As bibliotecas têm ficado cada vez mais vazias. Uma pesquisa realizada para a Câmara Brasileira do Livro e para o Sindicato Nacional dos Editores de Livro mostrou que em 2020 foram comercializados 8,7 milhões de e-books contra 4,7 milhões em 2019. Mas existe quem prefira os livros impressos, como é o caso de Felipe. O influenciador literário tem em casa uma biblioteca. São mais de mil livros. Em cada página, ele se deixa levar pelas histórias contadas. Minha cabeça está latejando e pressiono a palma das mãos contra os olhos antes de olhar para cima, para Jacob, que se agita translúcido sobre mim. Chega, diz ele, os braços cruzados. Essa foi por muito pouco. Podia ter dado certo, resmungo me levantando. Teria dado, se sou interrompido por um calafrio repentino, forte, e um segundo depois, um caminhão vira a esquina. Ele conta que a experiência proporcionada pelo livro físico é maravilhosa. O objeto livro, ele vem com uma experiência toda. Você vê uma capa que é muito bem feita, vê um detalhe na capa que foi muito bem produzida, você sente o cheiro de livro novo, que é um cheiro maravilhoso. Você tem informações complementares, na maioria das vezes tem informação sobre o autor na orelha do livro, né? E isso se perde em um e-book, um arquivo digital, por exemplo. A maioria desses detalhes são perdidos, né? A paixão de Felipe pela literatura surgiu há 10 anos atrás, logo depois de finalizar o ensino médio. Ele começou a ler algumas obras e publicar resenhas na internet. As editoras gostaram e começaram a enviar livros. Esperando uma avaliação. Foi assim que ele se tornou um influenciador literário. As editoras ou o autor independente, ele procura os digitais influencer para ler o livro e identificar possíveis erros de escrita, de gramática, para também ver o detalhe do livro físico, se a capa está ok, se o design da capa está bonito também. E a gente dá esse feedback primeiro para a editora ou para o autor e depois para o leitor também. É meio que como se fosse um direcionamento ou posicionamento de mercado. Felipe costuma ler em torno de seis livros por semana. E ainda tem muito para ler. Em média, fica entre seis a sete livros por semana que eu preciso ler, né? Então, assim, eu realmente não tenho tempo para fazer outra coisa nas minhas horas vagas a não ser estar lendo. E é uma coisa que eu faço com muito prazer também. Eu acho que se não tivesse esse quesito de gostar de fazer, ficaria um pouco cansativo. Mas eu sou apaixonado por livros, então eu leio com muito prazer e fico em média de seis a sete por semana. Em meio a tantas obras, tem sempre uma preferida. Eu fico muito dividido entre dois gêneros. Eu leio muito livro de fantasia. Eu adoro livro de fantasia que fala sobre dragões, sobre reinos, fadas, essas coisas. E, ao mesmo tempo, eu gosto muito também de livro que fala sobre crime, sabe? Livro de ficção que fala sobre crime, que a gente tem que decidir descobrir ali quem é o vilão, quem é o mocinho. Eu adoro demais, até porque são os dois gêneros que mais tem o que a gente chama de plot twist, que é quando o autor te surpreende muito no meio do livro pra frente. São esses dois gêneros, é o livro de fantasia e o livro de thriller ali, são os gêneros que eu mais caminho dentro. O influenciador confessa, tem muito ciúme dos livros. Eu tenho muito ciúme, muito ciúme mesmo dos meus livros, porque, como eu falei, ler é uma experiência. Então, cada livro, ele tem um quesito emocional também, sabe? Você pega um livro, às vezes, que vai falar sobre luta e esse livro conversa muito com você, depois eu fico, eu não queria emprestar. Só que hoje eu também consigo entender que o fato de eu emprestar, eu estou colaborando pra que mais pessoas tenham a mesma experiência que eu tive quando eu comecei a ler. Eu posso formar novos leitores a partir do momento que eu empresto algo que eu já tenho aqui. Então, assim, eu empresto cheio de recomendações, não amassa, não dobra, não molha, mas eu empresto, sim. Hoje eu já consigo emprestar livros sem ficar sentindo dor no peito, porque tirou um da minha coleção. Para quem ainda não criou o hábito da leitura, ele deixa um recado. Eu acho que o que falta, às vezes, na pessoa que não tem o hábito da leitura é encontrar o livro que realmente conversa com ela, sabe? A partir do momento que você, no meu caso, foi um livro sobre o segundo lugar mundial. Então, assim, no outro caso de outra pessoa, pode ser um romance, pode ser um livro realmente de fantasia. Então, eu acho que o que falta mesmo é encontrar um livro que vai conversar com a pessoa. Para o segundo lugar mundial. Obrigado.